Fica bom! A galera sabe disso, rapaz, eu acho que a galera não sabe disso, não sabe, eu acho que não sabe A Fica Amor, ela é uma versão, ela é um country americano, né, Jambalaya, 1900 de bolinha 1900 não, acho que 1800, que o povo morreu já, morreu todo mundo É, eu acho que sim Acho que faleceu todo mundo É bem antiga e o Didil, né, a galera de São Mateus fez a versão Didil e seus teclados Didil, um grande abraço, um beijo no coração Fera de São Mateus Fenômeno E me passou essa música e eu dei uma adaptada Ele fala Alemão, você não tem jeito, né E eu gravei, gravei, passei pra você, você botou uma magia Ele fala que eu botei uma magia Você botou uma magia e eu falei Um abraço Didil, toda a galera de São Mateus E é isso, a Fica Amor, eu tive um carinho especial com ela Mas quem manda no CD, tô vindo aí com um CD novo 16 faixas inéditas Eu tenho carinho por duas, três ali, que eu acho que vai bombar Mas é a galera que vai dizer que essa é boa, essa é mais ou menos, essa é ótima E vai embora, né